Na companhia do neto Gustavo, de 14 anos, Maria Rodrigues vem percorrendo repartições públicas e procurando autoridades para tentar trazer a filha para o Brasil. Aos 62 anos, doente e sem condições financeiras, a passadeira já não sabe mais o que fazer. A filha dela, Kelly Rodrigues Pereira Samartino, de 37 anos, vive hoje em estado vegetativo, numa unidade de saúde da Espanha, a quase 8 mil quilômetros de Goiânia. Maria Rodrigues tem poucas informações sobre a situação da Kelly, mas afirma que ela passou mal há um ano e quatro meses e teve que ser internada às pressas. Kelly ficou seis meses numa UTI. Hoje ela está com a catástrofe de otomia, ela não fala, ela já não abre o olho mais, mas ela está consciente. Kelly é de Goiânia, trabalhou em vários restaurantes de Anápolis e mora na Espanha há quatro anos. Maria Rodrigues conta que antes de adoecer, Kelly falava com a família várias vezes ao dia e ainda mandava dinheiro para ajudar nas despesas de casa. Kelly tem três filhos que moram em Goiânia. Gustavo é o mais novo. Todo dia minha tia, ela dá notícia falando como ela está, mas não muda muita coisa do dia para o outro, não. Ela ligava cedo, ligava de tarde, ligava de noite. Estava sempre ligando, mãe, o que a senhora fez de almoço? Mãe, a senhora foi na feira? Mãe, os meninos? Mãe, a escola, os vizinhos. Aquela pessoa estava conectada direto com a gente. Essa montagem mostra como era a Kelly antes de ser internada e agora na unidade de saúde. Desde que saiu do coma, Kelly vive sobre uma cama, numa residência geriátrica de Tarragona, cidade portuária da região da Cataluña, no nordeste da Espanha. Essa entidade abriga pessoas que deixaram o hospital com sequelas graves. Thaís, que é prima da Kelly e mora na França, é quem mantém contato com a unidade de saúde. Por causa da pandemia, Thaís não consegue visitá-la, mas recebe informações via celular. Ela está perdendo todos os movimentos, ela teve uma doença cerebral, está perdendo todos os movimentos, já não mexe a mão, não fala, alimenta por aparelhos. Nessa chamada de vídeo, Thaís se comunica com a Kelly, que até realiza alguns movimentos ao ouvir a voz da prima. Thaís pede para que Kelly movimente os olhos para demonstrar que está consciente. Você está sentindo melhora? Alguma melhora? Enfante com o olho. Tá, você vai melhorar sim, em nome de Jesus. Apesar do estado de saúde da Kelly, a passadeira Maria Rodrigues vem buscando ajuda para trazer a filha para o Brasil. Ela acredita que perto da família, a Kelly teria condições de continuar o tratamento. Ela está doente, nas condições que ela está, eu consigo, por exemplo, uma aposentadoria para ela, para ir me ajudando até então com esses meninos. Na tentativa de ajudar a Kelly, nossa equipe procurou o governo do estado, que alegou que por causa de legislação, nada pode ser feito. E sugeriu a família para organizar uma campanha para tentar ajuda. Nós também procuramos o Ministério Público de Goiás, que alegou que os promotores de justiça atuam apenas em casos coletivos e difusos, ou seja, quando envolvem os interesses de várias pessoas ao mesmo tempo. O Ministério Público alegou ainda que por causa de tratativas internacionais, muito pouco pode ser feito nesse caso. Além da dificuldade para trazer a Kelly para o Brasil, a família enfrenta um outro problema. A mãe e os filhos moram de aluguel na região leste de Goiânia, e dificilmente teria condições de montar uma estrutura de UTI dentro de casa. Situação que só aumenta a preocupação da família. O médico infectologista Boaventura Brás de Queiroz afirma que é arriscado tirar a Kelly da Espanha e trazê-la para o Brasil. Além dos custos elevados, com UTI aérea, o quadro de saúde dela inspira cuidados. Apesar de não saber o diagnóstico correto, o médico afirma que a toxoplasmose, como a família afirma, dificilmente deixaria a Kelly nessa situação que se encontra. Eu falo que um quadro febril, um quadro de dor no corpo, que dá muita mialgia, pode ser confundido com inúmeras doenças no seu quadro agudo. Mas, de um modo geral, evolui bem na grande maioria das pessoas. 97, 98% com certeza vai evoluir bem. Alguns casos têm um quadro mais severo, mas também passageiro. Raramente, nós temos em pessoas que não são imunodeprimidas, toxo ocular. E aí, vira e mexe, esse paciente tem recorrência da toxo ocular. Mas é só ocular. Não vai afetar o organismo como um todo. Pode ficar cego de um ouro, infelizmente. Tem que ser bem acompanhado por oftalmologista, né? A toxoplasmose é causada pelo consumo de água ou alimentos contaminados. É uma doença infecciosa, também transmitida através do consumo de carnes cruas ou mal passadas. O parasita que transmite a doença também é encontrado em fezes de gato. Pode causar graves complicações em pessoas com sistema imunológico debilitado. O que pode ter ocorrido com a Kelly, lá na Espanha. Uma pessoa bem jovem, né? Que evoluiu com a toxo cerebral. Isso é típico de uma paciente com imunodepressão grave. Além da preocupação com a filha na Espanha, Maria Rodrigues vive um outro drama. Por fazer parte do grupo de risco para a Covid-19, ela não consegue trabalho como passadeira e faxineira. Sem renda e morando de aluguel, apenas um filho dela está trabalhando. Mas o salário não é suficiente para sustentar a casa. Kelly era quem a ajudava nas despesas. Mesmo diante das dificuldades, Maria Rodrigues e o neto não desistem de lutar para trazer a Kelly para o Brasil. O que você queria no momento de noite? Trazer ela para cá. Você acha que perto de vocês ela teria uma qualidade de vida melhor? Sim. Tchau. 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 Tchau.